Receber esse título não é só para mim, nós é imigrante, chegou aqui, sabe, trabalha aqui e criar filhos aqui, mas nós também temos que devolver, sabe, tem que contribuir e nosso amor, nossa força para essa terra, ajuda a outro, significa, porque para nós vida tem mais significado, para nós vida melhor. Homenagem pelo trabalho que vem desenvolvendo dentro aqui de São Paulo, não só de São Paulo, como também do Brasil inteiro. É uma comunidade muito unida e que tem sempre dado um trabalho principalmente beneficente e que tem sempre colaborado com todas as ações sociais que a comunidade chinesa vem prestando aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, faz parte dessa comunidade grandiosa que se forma no crescimento, principalmente no desenvolvimento econômico, que hoje o Brasil e a China estão cada vez mais entrelaçando-se com a sua amizade e fortalecendo cada vez mais essa força e vem que a comunidade chinesa também tem um trabalho muito amplo, tendo aqui no Estado de São Paulo e tem proporcionado várias ações sociais, principalmente nessa comunidade, através das suas associações. É uma alegria muito grande de poder receber esse título. Eu acho mais importante, esse título não representa somente eu pessoalmente, mas é importante a nossa comunidade. Porque esses 25 anos para cá, a nossa comunidade sabemos a importância de contribuir e ajudar as pessoas que necessitam mais na sociedade. Então, o trabalho de beneficente foi muito amplo e eu acho que isso foi um ponto muito positivo e muito importante para podendo realmente participar mais da sociedade, participar mais da comunidade e retribuindo para a sociedade. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, em aspectos de trabalho beneficente. No momento em que nós temos amor, no momento em que nós temos esse sentimento e retribuindo, nós vamos ganhar mais. E o que nós ganhamos mais importante é uma tranquilidade, é uma sinceridade no dentro do nosso coração. Então, eu acho que tem que ter amor e muito amor. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL